Fala galera da TV Atletismo Brasil, ao meu lado a grandíssima, a gigantesca, faltam adjetivos para definir essa mulher ao meu lado. Fabiana Mourer, que prazer receber você aqui na Cobiexpo, no nosso estande da CBArte. O atletismo está bem representado, você acha que o estande está à altura do nosso esporte? Acho que sim, sabe o que eu acho que faltou? Um sarrafa ali, um pote com um sarrafa de salto com vara, né? Aí ia subir a barra. Essas saltadoras de com vara é um negócio difícil. Bom, Fabiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. A gente, pra mim particularmente, uma honra entrevistar uma das maiores atletas da história do meu país. E quero começar falando um pouquinho assim, você caminhou por aqui, viu o evento. A gente vive num país que a maioria dos esportes que estão aqui, a maioria do público não acompanha muitas vezes, não é verdade? E hoje, a gente se unindo, fazendo um evento como esse, mostrando que a gente também tem voz. A gente também é um esporte muito grande. Quão importante é essa união dos esportes olímpicos aqui nessa festa? Bom, essa feira é muito legal, né? Porque a gente encontra atletas de outros esportes, consegue conversar, consegue trocar experiência. Uma coisa que eu achei muito legal é ver recursos que a gente pode estar utilizando com os atletas. Questão de treinamento de visualização, de agilidade, materiais novos pra piso. Então, isso eu achei muito legal também. E essa troca, né? Que é importante. Eu falo que é uma prévia aí da Vila Olímpica, né? Do ano que vem. É, exatamente. O clima de Vila Olímpica é mais ou menos assim, né, Fabiana? Você que esteve, pô, diversas, assim. Como é que é conviver novamente, assim? Estar nesse... Você que está um bom tempo, assim, sem viver esse clima de competição. Às vezes você sente saudade um pouquinho desse clima de Vila Olímpica? Esse clima de competição? Essa parte eu sinto, sim. Sinto saudade de conviver com as pessoas, sentir aquela expectativa de chegar na competição, aquele friozinho na barriga, fazer um salto perfeito. Mas aí quando eu penso em todo treinamento, como é difícil abrir mão de algumas coisas, aí você fala, ah, passou, foi uma boa época. Eu fiz o que tinha que fazer, não é verdade? Tive o que tinha que fazer. Fabiana, você foi campeã mundial indoor, campeã de Diamond League, assim, é muito condecorada no mundo inteiro. Assim, qual que é o... O que você acha, assim, do seu título, que você guarda com mais carinho, assim? Foi em cima da Enziba Eva? Foi aquele título lá? Ah, não foi só em cima dela, né? Tinha outros atletas. Não, acho que a minha medalha de ouro do campeonato mundial em pista aberta, acho que é a mais marcante, porque foi a primeira, né, medalha de ouro do Brasil em mundial. Então, foi um ano difícil pra mim, que eu tive, passei por uns momentos que, nossa, não consegui nem pensar em treinar, tentei em overtraining, consegui me recuperar, cheguei no mundial, as coisas foram se encaixando de um jeito que nem eu acreditei. Fui acertando todos os saltos, sabe aquela competição que encaixa tudo, sai um salto perfeito, parece que eu me preparei só pra essa competição, foi muito legal. Então, é um momento, assim, a medalha mais marcante, lógico, tiveram outros que foram importantes, Diamond Leagues, meu primeiro recorde sul-americano, que foi no GP de Belém, está de Lothar, então tem muitos momentos, assim, muito marcantes, mas essa medalha de ouro do mundial em pista aberta, não tem como esquecer. Muito diferente, né? Fabiana, você foi a precursora desse esporte aqui no Brasil, a gente sabe que o salto com vara, hoje em dia ainda é um pouco complicado, ainda assim, mesmo com todo o investimento que as confederações vêm realizando ainda, ainda não é um esporte que todo mundo pratica, não é um esporte que, pô, a maioria das meninas praticam, mas você serviu de horizonte, de inspiração pra muitas delas que saltam hoje em dia. Como é que é pra você ser isso, sabe, esse símbolo de, não só uma grande atleta do salto com vara, mas uma grande atleta mulher, uma grande atleta feminina aqui no nosso país, que antigamente a gente sabe que o esporte feminino não tinha tanto espaço, mas hoje a gente já vê uma mudança muito, muito grande e você fez parte disso. É, quando eu entrei no atletismo, eu tinha, lógico, a gente tem alguns sonhos, né, um deles era participar da Olimpíada e o outro era fazer história, não sei porque eu tirei essa frase assim, mas eu queria fazer história dentro do atletismo. E eu fui fazer uma prova que não tinha tradição nenhuma, a gente não tinha material, não tinha conhecimento, e aos poucos eu fui crescendo, lógico, junto com toda a minha estrutura, junto com a confederação, ajudando, equipe, meu treinador que foi atrás, o Elson, muita vontade de querer crescer, de aprender, intercâmbios, viajando, competindo, campings de treinamento, tudo isso foi importante para esse crescimento. E aí, a partir dos meus resultados, eu comecei a inspirar outras atletas, né, atletas que tiveram a mesma história aqui, ó, que fizeram a ginástica artística, que acabaram crescendo, não se deram bem, foram para a ginástica, e outras que entraram no atletismo e falavam, vamos aí, eu quero fazer salto com vara, na minha época ninguém falava isso, quando eu comecei. Depois, acontecia isso, então eu fico muito contente de ter inspirado um público, um novo público ali no salto com vara, a gente vê muitas meninas saltando bem hoje em dia, que podem crescer, a Juliana Campos conseguiu fazer, conseguiu se classificar para o Mundial, inclusive ela salta com as várias que eu saltava, então minhas várias ficaram todas com ela. Que peso, hein? É, e depois do Sul-Americano foi muito legal, porque eu cruzei com ela e eu fiquei conversando muito, conversando sobre as várias, conversando sobre o Mundial, qual seria o objetivo dela no Mundial, o que ela tinha que pensar, e eu acho que, nossa, valeu muito a pena, porque eu achei que ela fez uma boa competição no Mundial, apesar de não ter ido para a final, mas eu achei que ela encarou super bem, saltou super bem, então eu fico contente de poder passar essa minha experiência também, tudo que eu aprendi, para facilitar um pouquinho ali a vida dela, lógico, que ela tem que passar pelo que ela tem que passar, pelos problemas, mas se eu puder contribuir um pouquinho ali com a minha experiência, eu sempre vou tentar. É, tenho certeza que ouvindo você, não tem ninguém melhor para a Ju ouvir do que você, Fabiana. Agora, Fabiana, é o seguinte, nós temos um joguinho especial aqui para você, chama Isso ou Aquilo, a gente vai citar duas coisas aqui para você, e você tem que me falar o que você prefere, tá bom? Tá preparada? Vamos lá, tô com medo, tô com medo. Essas brincadeiras aí eu fico preocupada. Pode deixar, eu vou pegar leve com você. Vamos lá, olha só, o que que foi mais assim, o que que você preferia ter, vamos dizer assim, uma coisa que você fez, mas uma outra você bateu na trave, tá? Ganhar o Mundial em cima de Helena Zimbaeva, ou ter ganho aquela medalha de ouro no Pan do Rio em 2007? Ui, difícil, hein? Eu acho que... Eu cari aquela medalha? Não, não tenho cari nenhuma, nenhuma, nem a vitória em São Zimbaeva, nem a medalha, mas eu acho que a medalha do Pan, medalha do Pan em 2007, porque foi a primeira grande medalha ali que eu conquistei no Brasil, né, com aquele público, as pessoas começaram a conhecer mais o Salto com Vara depois daquilo. Nossa, meu Deus, quase, foi muito por muito pouco. Ó, você já, a gente já te viu aí muitas vezes de comentaristas nas provas, é mais fácil estar ali de comentarista ou mais fácil ser atleta ali? Acho que ser atleta, porque aí eu tenho que saber só de uma prova, ser comentarista tem que saber de várias provas, todas as provas do atletismo, estudar, nossa, eu acho que eu estudo muito mais sendo comentarista do que quando eu... E olha que eu estudava quando eu fazia Salto com Vara, ficava olhando o Salto, soltava, analisava, mas ser comentarista não é fácil não. É, não é fácil, tá vendo? Não é fácil. Essa aqui, ó, não, eu vou fazer essa afirmação aqui pra você e vou te contar uma história também. Ó, é o seguinte, o que te irrita mais? Ser confundida com a mau reimagem ou a falta de cuidado dos organizadores da Olimpíada de Pequim que perderam a sua vaga? Com certeza a falta de cuidado desses organizadores. Aquele dia eu saí muito brava. Essa injustiça histórica a gente ainda não reparou, viu? Olha só. Fabiana, esse negócio de você ser confundida com a mau reim, a gente tá fazendo aqui uma dinâmica com as crianças aqui, com adultos e tudo mais, todo mundo que vem aqui, de mostrar a foto de atletas e aí falar, quem é essa aqui? Meu Deus do céu! A gente mostra a foto da mau reim, tem lá o pessoal, ah, essa aí é a Fabiana do salto, e ao contrário também. Então, assim, é impressionante o quanto confundem vocês duas. Não, mas uma vez o menino falou, ai, falou pra mau reim, você é a mau reimmure? E aí já misturou tudo, então agora já virou uma confusão. Uma fusão das duas já, basicamente. Seria uma baita assaltadora essa mau reimmure. Essa seria, faria, nossa, acho que essa aí seria boa no epitáculo, porque aí já mistura tudo ali, né? Exatamente. Ó, agora assim, se você fosse competir em outra prova no atletismo, qual que seria? 100 com barreiras. É mesmo? Por quê? Eu treinava barreiras, quando eu era atleta, eu treinava barreiras, alta instância, mas eu gostava de fazer barreiras. É uma prova que, eu até pensei, eu falei, eu deveria ter competido, sei lá, nos regionais, nos jogos abertos, eu competi 100 com barreiras. Eu gostava de fazer. E outro esporte, você já pensou? Ah, ginástica. Ginástica, ginástica. É lógico, que eu amo a ginástica, até hoje eu fiz. É um esporte que eu acompanho muito, assim, que eu gosto muito, eu acho super bonito, plástico e... Ginástica, né? Seria uma baita ginástica também, Fabiana. Tô muito alta. Agora assim, pra gente fechar aqui, eu quero que você me fale o seguinte, você preferia dar uma irmãzinha pra Manu ou virar técnica de salto com vara? Essa é difícil, hein? Essa, nossa. Essa eu posso pular? Aí, Manu, tá vendo, Manu? Olha, ela tá vendo. Ai, eu acho que ser técnica é duro, viu? Eu prefiro, eu acho que ter a irmãzinha pra Manu, eu acho que é melhor. Dá trabalho, mas ser técnica, a técnica da Juliana treinou comigo, né? a Carla Rosa. E ela fala, hoje eu entendo o que o Elson passava, quando ele falava as coisas pra gente. Eu fico maluca quando eu falo pros atletas e elas não entendem o que eu tô falando. Então, depois desse comentário da Carla, eu prefiro dar uma irmãzinha pra Manu. Tá certo. Tá vendo, Manu? Existe o mundo ainda. Se cair nessa decisão aqui... Bom, Fabiana, foi um prazer te receber aqui no nosso estande da CBH na Cobiexpo. Acho que não poderia ser mais agradável assim essa conversa com você. Você é uma pessoa incrível, uma atleta incrível. E quero que você agora, pra fechar, olhe pra câmera ali, mande um recado pra todas as atletas que se inspiram em um dia ser metade do que você foi e do que você é. Saindo do nosso atletismo, assim, um ícone gigantesco. Bom, acho que fazer o esporte é muito legal, né? Você faz amizade, você aprende muita coisa, viaja. E acho que o mais importante é você gostar do que você faz e sonhar, e buscar o seu sonho, acreditar que é possível realizar. Quando eu comecei o atletismo, meu sonho, como eu disse, era chegar numa Olimpíada. Eu consegui muito mais do que eu imaginava e isso transformou a minha vida. Então, invista no esporte que é muito legal, muito bom. Obrigado, Fabiana. Foi um prazer falar com você, viu? É isso, pessoal. Muito obrigado, Fabiana Moura, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.